O que a gente vai subir, vamos parar de gravar e vamos entrar lá e a gente vai conversar com a moleque. Eu quero saber essa história, gente, quem sabe ela conta. Tchau! Essa luz me deixa horrível. Vai que louco! Você me viu e eu te vi. Você é o morango, comadre! Que belezura! Vamos analisar logo assim, de sandalinha. Não, não tem que ser de jeito nenhum. É enorme esse morango, filha. O que é isso? E você? Também. Nossa, eu pensei que era uma menininha assim. Quando falou moranguinho, eu falei, vai ser pequenininha, né? Mas é uma abundância de mulher. Querida, o que você tomou pra ficar com essas coxas? Vira as costas. Mas por que moranguinho? Isso não parece morango não, hein? Isso é grande, hein? É um morango de tu, né, Monique? Querida, mas por que moranguinho? Na realidade, eu já tinha o apelido de moranguinho, já há seis anos atrás. Já mais tempo, quando você tava no colégio, no jardim da infância. Quem tinha te dado? Foi uma roupa, fui gravar um programa de TV que não podia usar shortinho.